Olá, hoje é o vídeo de hoje do James Rims, o Bizzou Azul, ele vai ser ligado também, vai só dar face em 15.30, então no meu testa, e em 2006, então já no Bizzou Azul, o Bizzou Azul vai ser a edição de 5.00, de 2006, esse gado, o Gavin Kiffin, John Hawkins, Ekersey Harder, ele vai ser, ele vai ser, ele vai ser, eu passo, Texas, ela como filho do Aptor Reis, ele vai ser irmão, ele vai ter algum dos centros de responsabilidade para sua família, e mais amigos, em pães, em cama, muitas vezes, diversos problemas, aqui ele também, o escala velho místico, que eu bodei a irmã Garret, que nem a Altair de Corde, então, ele nem a Altair de Corde, nunca conseguiu utilizá-lo, que nunca conseguiu, após o ataque do irmão Onion, o Bizzou Azul, então, que é o Zomax, tá, né, então, vai ser o Zomax, né, que, o Zomax, né, o Zomax, né, Zomax, né, é o Zomax, né, o Zomaxe, né, vai ser o Mcü balls, que eu pego, né, então Então ele vai, que é o Mago Shazan, que pegou e mandou o Ted embora, um pouco depois do dia de vingança, Shazan foi o Mago foi morto, esse cara velho foi esmergado por todo mundo, junto com a rocha da eternidade, foi enviado para Texas, é o passo, então ele pegou, então o guarda do lado apareceu na casa de Jamie para recuperá-la, mas ele fugiu, a coluna dele contou o inimigo, então o guarda do guarda do recrutou ele para algum ataque do Batman, Altonet contra o Wayne, que ele ficava a ver, a única coisa que podia ser ver os filhos do satélite, por exemplo o Ravelio, Jamie foi capaz de revelar o satélite o grupo do Batman e o ventinho derrotados, assim o Zomax caiu em direção da terra, a desagradar nave, que a DM de ZB se usou pelo cara velho, que trouxe a base dos anteriores da porta. o cara velho, ele teve uma revista em seguida uma série mensal, pelo topo do guarda 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 direta são condições do anjo do cara velho, o tromba expandiu a escolha do cara velho de Jamie, remendo da velha se livrou com a Jamie, fazendo meio contra o parente humano, depois ele br였ou com o gargante, Jamie se viu sozinho e aí no deserto, no topo? ele ficou a nova casa, depois a Tulal dissim Grigner denominou de Davison pro cristão o mate folder no sotin dimensionava orto terra, na�� com Peter inscrito você a sua família, a família e amigos, a sua carreira é conhecida como Senuáculo, o Ligador Fantasma, o atual Pacificador, o Percemaker, tudo isso mesmo, vem tudo aí, acaba entrando um conflito com os super-vielões, o Kimmeladama, ficando também uma gangue de jogôs super-humanos locais, a guarda daqui é essencial, o Registro Terrestre, o Heard pelo Heard, especial, o Lovarantana veio disputado no passado, continuou se perseguindo pela invasão, também vai ter o Lovarantana, que vão ser os antigos inimigos do Lovarantana do universo, então, que vão ser, embora isso apague tudo o Lovarantana, ou seja, o primeiro nível de novo, todos os inimigos da terra, tipo o Lovarantana do Lovarantana, você vai descobrir o botão aí do escala velho, o Lovarantana, que vai ser o inimigo dos controladores, reage rapidamente no formato do Techstar, tanto pelo atual Caçada de Marte, Caçada de Marte, não, Hunter, Cat Space, vamos ter que esse final né, aqui ele vai se juntar aos jovens titãs né, galera, eu acho que essa fase aqui, eu não sei, mas depois eu vou ter o Lovarantana do Black Payton, é, até, eu acho que vai ser cancelado, vai ter podido ir mais cima da Lovarantana mais densa, agora o novo 52 né, parece bom que ela vai reputar de si, então, vai ser recida né, vai ser guiada, ela vai ser recida por Tony Burt, do Inger Garver, do Inger Garver, e faz que essa da invés do Transa, seu amigo Paco, no chileiro de alguns homens em menos hail, mas é do mal, fobia, Fobia, Plasmos, Warp 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 ataca o requiem, ataca o requiem, então eles vão sumir, vou até salvar aqui, que é interessante comentar sobre eles, tá? Logo na linha, uma história das Eternas Ways do Jeff Jones, eu sumi, nem até aqui, que melhor vou, né? O que é revelado é que a sua amadora sumiu o controle deles, especula, do outro conforto do Kaino Ren, que a amadora está danificada, deve ficar ok, eles estão no controle de si mesmo, seus avisados que a sua amadora, tem esse caputado pelo LXX em 1x2 azul em 1x16, Eu tenho me reforçado a participar do jogo de Caçador de Recupensas, The Hunt, entrando nesse tempo de perder o controle, né? Na amadora de escala velha, eu recupero o controle e iniciamos o novo dia chamada no mar, eu vou botar aqui a dor do jogo, a amadora de escala de maleta. E quando ela vai ser recente, com o meu irmão olho, com o meu irmão olho, com o meu irmão olho. A gente se em reacimento levar esse trabalho, com a gente com as coisas do W1 azul na escola eu vou deixar o outro vídeo, o mb removem, mais uma vez vai ser recontada né? Conforme revelado pelo todo destino, que desacorde, que a não, o peso não é anelismo mas é mágico, semiamente o conselho de original, P15 infinita, essa, essa de afombaturas, que eu acho que um pouquinho mais recente, eu acho que uma edição no ano passado, que E vai ser, vai ser, vai ser, vai ser, vai ser, vai ser, acho que até que vai ser, eu acho que isso aqui, eu acho que é isso, eu não sei, a mini série, é, 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 de uma participação, vai ser uma participação do filme, tá, que a vilã, a, a vilã dessa série, tá, vai ser, a, o Victoria, né, acho que é Victoria, eu acho que vão ser, eles vão trabalhar, a ideia do filme, né, que, como vocês sabem, né, eu vou comentar já em breve, tá, do filme dele, tá, é, eu acho que foi na secção aqui, né, que vem falar sobre a Victoria, que é, a Victoria, eu acho que é isso, a Victoria, eu acho que é isso, a Victoria, eu acho que é isso, eu acho que ela apareceu, deixa eu ver aqui, nós vamos, vamos, vamos eu faço por ele, Alexander, ela vai, a, ele, ele vai, ele vai ter, ele, vamos, ele vai ter, voo, né, super humano, tem qualquer coisa, eh, voo super humano, super humano, né, resistência da habilidade, produção de armor, humano, produção de negueJack, deutschal, a injeção de escudo e buso de energia, capacidade de escudo e buso de energia, capacidade de criar e liberar explosões poderosas, capacidade de criar e liberar poderosas e raios, não, explosões ou não? Ah, desculpa, errei, capacidade de criar e liberar poderosas e raios, então ele vai ter capacidade de criar e liberar poderosas e arranjadas manuais, então raios manuais, manipulação de som, tecnomofia, piora de cinese, negação mental com esse cara velho devido a se eu vim com o cara de jantar, galera, outro vídeo tá? Então vou falar sobre dois vídeos e depois esse episódio de Smallville, tá? Então vai ser, do Everton e o Labriático, cuido da Big Dresson, Bartley, o primeiro vai ser uma animação de mim embaixo do The Westerbote, de uma joia de N.F. Jonah, que é uma série de TV, né, que é dele, mas, você sabe, ele está iniciando com a Burr e a Burr e a Burr e a Burr como rechando lançado, mas teve um N.F. Neto em 2012, N.F. Network, isso aqui, nossa, esse aqui, é, apareceu um vídeo jovem, e aí, já nasce muito parelho, fez parte, né, da... do... do N.F. N.F., né, ligamista ético, apareceu na Odis de Si, e a Niccémia e a Animated Movie Universe, que fez parte do Jove Titãs, então, ligamista de Jove Titãs, o livro史ador de Judas, né, E agora ele lançou o filme dele pelo chão da Maiduna, eu assisti o filme, tava muito bom, eu gostei muito, eu acho que é um filme bem legal, é um filme de família, eu acho que é um filme inicial, eu acho que ele não pode se comparar com a Maiduna, mas eu gostei muito, tá? E então como ela vai retornar no DC, o do Dems Gun, ele apareceu em jogos, combate ". Pessoal, o jogo que eu fiz, eu penso que também ele apareceu no filme de ações, eu acho que E mais arte aqui já foi lançado, né, é, é, né, então vocês estão vendo aí, né, ele foi lançado foco pop, né, então, ele foi lançado foco pop, então, e na coleção daquele site, que eu tô com muito baixa, com o som aí, eu não vi aqui no Brasil, tá, acho que foi lançado normalmente, eu não vi no Brasil, eu não vi no Brasil, tá, então, eu acho que não sei se ele chegou aqui, eu acho que não veio pra cá, acho que só foi lançado nos Estados Unidos, e, claro, né, agora é a coleção do filme, tá, essa figura eu já vim de pelo shopping, até agora vem o Torquenet, acho que foi lançado, não vai vir, tá, então, agora, né, essa figura é a coleção do foco pop, eu vi, né, a coleção do foco pop, não é muita não, tá, então, essa aí, cara, depsy, não é amor, isso não é só, essa conexão, essa noção gratuita, né, é mais que fale isso, olha aí, também é mais que você me lançou, indo, vai lá, tchau, deixa Mossack, tchau.